Olá meus amigos, hoje vamos falar de um jogo incrível que está chegando na próxima semana, é o Arena Breakout Infinity, um FPS tático de extração muito imersivo, onde você vai lutar para poder conseguir extrair o melhor loot possível. Ele tem gráficos realistas e áudio, e ao tirar o fôlego você vai enfrentar batalhas duras, onde terão alto risco, mas também com muitas recompensas. O jogo vai ter um sistema de armas com mais de 400 modos, proporcionando uma grande jogabilidade militar, realista e envolvente. Um dos diferenciais do Arena Breakout é que, ao contrário dos outros jogos de extração, onde é o foco principal, o Arena Breakout faz você extrair itens exclusivos, tornando uma das principais formas de gameplay dentro do FPS no futuro. O Arena vai ser totalmente gratuito e vai precisar apenas de uma placa GTX 960 para você poder jogar tranquilamente, com um sistema anti-cheat muito forte, onde a justiça é garantida dentro do jogo. Durante a beta fechada, muitos influenciadores famosos como Shroud e Dr. Disrespect jogaram o jogo, e o jogo chegou no top ranking mundial na Twitch. Durante o lançamento, na próxima semana, você já vai ter acesso a três novos mapas, o Farm, Valley e Armored, cada um com suas características distintas. E até chegar a próxima semana, você pode ir testando o Arena Breakout no mobile, disponível já no Google Play e na Apple Store, para você já começar a se acostumar com a cidade de Camona, que é onde dá boas-vindas para o Arena Breakout. Trazendo novidades, finalmente, após meses de espera, vai estar disponível em Português Brasileiro, onde vai trazer um sistema de clima adicionado, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais realista. Então faça o seu pré-registro do Arena Breakout, que vai ser lançado agora no dia 12 de agosto, às 11 horas, no horário de Brasília. Faça o seu pré-registro e adicione na lista da Steam como sua lista de desejos, e aguarde para este grande lançamento no dia 12 de agosto, às 23 horas, horário de Brasília, estarei jogando junto com vocês. Então, meus amigos, já anota aí, arenabreakout.com.pt, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, entra no site da Arena, faz o seu pré-registro para você ficar preparado para o dia 13 de agosto. Se eu não vi essa caixa, ninguém viu mais. Ok, estamos atingindo. Vamos reduzir o objetivo. Fique-se em mente. Não, está de boa. Acondicionadozinho aqui no 23. Essa época aqui vai mais friozinho, porque chove muito. Nunca entrei para ter nenhum Mandelbrick aqui para extrair. Nunca. O Mandelbrick que eu falo, o tijolo lá secreto, o tijolo caríssimo, que vale, sei lá, 4 milhões. Eu acho que eu tenho uma missão aqui onde a gente nasceu. Aquela azulzinha ali que nós tomamos fumo na direita ali. Deixa eu ver qual é. É esse aqui, é. Visitar esse quarto aqui em cima. Bora. Está ligado que nós tomamos fumo aqui. Tem o quê? Nós tomamos fumo aqui antes. Ah, é. Pois é. Tomar cuidado. Na moralzinha. É, sabe o que é? É porque realmente tem um, tem um, tem um lá atrás. Tem um respawn lá e a gente nasceu aqui, ó. Lembra? Poxa, sim, se eu quiser. Acabou do queira, hein? Ué, vou matar ele aqui. Olha, velho. Vamos entrar logo aqui. Não, não sei. Já tomei aqui. Eu tenho que recuperar, cara. Já tomei curando aqui também. Entra aqui, segura aqui dentro. Vamos ver se eu limpo esses bot aqui logo antes que chegue o player. Chegou? Uhum. Que maravilha. Esse cara tem uma placa de vídeo. Quarenta mil. Esse... Esse bot. É aí em cima que eu tenho que ir, né? Investigar isso aqui. É, tô investigando aqui mesmo. Beleza, eu terminei essa missão. Fazer o quê? Terminei essa missão. Ó, aqui ó, cartão central VIP room. É, eu vi. É amarelo. Não, eu cliquei e apareceu roxo. Roxo? Uhum. Vamos lutear e vazar daqui. Parece furadeira. Aqui é uma furadeira, né? Procurar o contrato já já. Uhum. Tem gente de 29k. Ó, oito. Boa, boa. Peguei a luneta pra trocar naquele negócio lá, que eu nem lembro o que era. Aquela luneta do pirata. Aqui é a outra porta? Não, isso aqui não abre. Aqui também nunca tem nada. Passou na rua ali, Tito. Passou ali na rua? Passou. Não sei se passou ou se é só... Ui. Ui. PCzinho brabo. CPU brabo. Ui. Ui. Carreguei 30 balas da roxa aqui, caso apareçam. Serão fumados. Aqui, eu vou chutar a porta. Azar. É, bote. Você já luteu o lado de cá? Já, né? Ticket office. Cara, não sei se você pode estar tirando em mim ou você. Acho que temos companhia, tá? Tá. Ele tava gritando, o bote, era? Tava tirando em alguém que não parecia eu. Hum, então tamo se companhia. Tô no meio aqui ainda. Entendi. Não sei se eu acho alguma coisa. Tem que subir e descer? É, não. Tem que ir pelo meio. Pasta de dentro. Até hoje eu nunca vi nenhum craft com pasta. Mas deve ter, que eu não devo ter visto ainda. Eu acho que nem aquele item inútil, velho. Que nem aqueles... É, também tem uns itens aí que não valem nada. Tipo, que vale dois mil. Aí você vai botar pra vender no mercado, estão pagando 30. Principalmente fio. Fio, fio, essa ferramenta aí, essas paradas, tudo. E aí tá tudo valendo muita grana. Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Deve tá lá em cima. Eu acho que ele fica lá em cima. Smoke? É, ele atira smoke. Ele tá lá fora? Ah, ele tá aqui, eu acho. Ele bota aqui, velho. Aqui em cima, cuidado. Ele foda e... Tá curando, cura aí. Tinha coisa boa, né? Ele, ele é o bozão brabo. Data, design, blueprint. Tá, mais uns bot ali de cima no meio. É, voe eu. Enfimado. Bora, bora, bora. Bora, um desses podia tá dropado a furadeira, né? Mas não dropou. Não é, não temos essa sorte, né? Não, vamo embora. O que que é esse cardzinho que tem em NMA, esse aqui? Recall needed. Não sei, velho. Até agora eu nunca descobri. Pam, pam. Opa. Tá ouvindo? Tem estado passa aqui fora, eu vim conferir a bote. Vamo. Deixa eu ver pra onde é que a gente vai agora. Tá escutando a treta? Tô, tô. Bora lá, faz aquele contrato. Já botou no... Ah, aquele bicho lá. Deixa eu ver quem é que eu preciso extrair aqui, mas... Ah, ele fala que eu tenho que fazer... Ah, eu passei já. Ah, perdão. Ah, você tá com o contrato de fazer que é esse Wall Breaker Operation? Não, mano, não tô. Não, o nome do contrato não é Breaker Operation, mas é tipo, é como se você tivesse que completar um contrato com esse nome. Aqui em Dan. Não. Tem cara aqui? Tá, mano. O que? Então, vamo pra lá. Vamo por aqui por cima, a gente desce pelo zipline que tem aqui, né? Uhum. Não, não, acho que o zipline... Não, vamo por aqui, eu acho que o zipline é mais demorado. Aqui dá no mesmo. Sim, vamo passar nessas casinhas aqui, que uma dessas casinhas pode ser o local que tem a chave que cê comprou. Geralmente são as portas assim, ó, que fica aqui em cima, assim, ó. Essa aqui não precisa de chave, mas são essas portas assim, meio nada a ver. West Wing Supply Room e West Wing Infantry. As duas são de West Wing. Hum... A la leste, deve ser ou aqui, ou aqui mesmo. Deve ser aqui, Lipe, ó. Deve ser lá no atleta mesmo. Vai ser West Wing. Encontrei o que, porra, foi essa, mano? Foi o... Encontrei um hack file, eu achei que era o negócio mais valioso, mas é 30 mil, mas parece que ele vende mais caro. No meio deu nada. Bradeiro? Não, é um documento roxo. Hum... Muito bom. Uma inteligência. Uma inteligência. Tem... 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 Vamos por aqui juntos, isso aqui. Pra gente ver o que é que vai ter aí. Crispy noodles. Fora. Você. Carregar. Meu Deus, ativei o... 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 Sem querer. Ativei a minha super corrida. Agora eu vou usar. Um equipamento aqui, ó. Se precisar extrair esse troço aí azul. Acho que tem cara fora do muro aqui, tá? Ali é um bicho de escudo. Natar o basuqueiro aqui. Escudeiro morto. Beleza. Smoke aqui em cima. Deve ser player aí em cima. Vamos ficar ligado. Peraí, peraí. Plantão cravado aqui. Eles tão... Estou com você. Era o boss. Era o boss. Caralho, essa porra veio dando rolando e atirando. É, tem um colete roxo aí que quiser levar pra depois curar. Faz o seguinte, traz esse colete aí. Você consegue trazer? Vem cá daqui, mano. Peraí. Eu botei um colete roxo aí de volta. Vou tentar curar esse aqui com o equipamento aqui. Pega esse colete roxo aí que você tanca mais tiro que eu botei aí. Eu tô com 75, ele tanca menos? É porque ele é level 4, né? Ele é level 4. Entendi. Quer subir? Peguei a LMG do maluco. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Os caras tão aqui fora, tá? Vamos lá na casa do Elon Musk. Fazer tudo isso daí ainda. Mas será que não é bot isso aí? Tá atirando? Esse aqui era o boss, esse cara que a gente matou. Eu só matei rápido porque eu tava com munição roxa. Eu não tinha matado ele tão rápido assim, não. Ele tá. Ó, o cartão aqui, ó. Esse cartão aqui é o cartão collection room. Eu tô pesado, viu? Tem a bazucada do bot. Não deixa de lutear o corpo dos bot não, viu? Que os bot sempre tem uma coisa interessante, principalmente a gente fazendo contrato. Achei a porta? Sempre tem. Ah, essa porta aqui dá acesso pra sala do cara lá, velho. Tô com duas placas de vídeo, mano. Eu peguei um atalho ali. Um atalho de quê? Pra sala que tu gosta. Ah, por trás? Acho que vai... Onde tem um negócio quebrado, acho que dá pra ir. Não, é... A porta aqui é lá. É onde os cartões que eu comprei. Ah, é? Aham. Ah, legal então. Então valeu a pena. Uh! Uma câmera fotográfica? Ah, essa câmera é cara, velho. Tem uma dessa aí. Camerazinha. O lute tá muito bacana aqui. Opa, é player? Tem cara. E aí, como é que tá a sala do Elon Musk? A chave dessa porta aqui? Ah, não, essa... Nossa, essa West Wing aí, mano, é braba. Ah, você abriu essa das costas aqui, né? Esse cara tá chegando aqui na área. Ah, essa chave, mano. Possa ser mais pra um atalho, pra você chegar aqui rápido nessa sala, já que ela tem um bom loot, né? Com certeza é isso, então. Tô aí, tô aí, tô aí. Ah, esse barulho é da... é da... aquela águia, é? É a detecção. Ó, essa daqui é a chave mais cara do jogo. West Wing Manager. Essa aqui é o... Cadê o quê? Tem alguém gemendo aí. Eu. Ah, é você? Você pegou o coletinho roxo lá? Peguei. Apesar de ter menos coisa, ele tanca mais tiro, mais munição pesada. Pestando o passo aqui embaixo, vou dar uma olhada. É, tem player aqui embaixo, eu acho. Peraí. Peraí. Tem B2, você tá aqui. Boa, bomba aí. Tava tentando matar esse... Esse... O boss tava aqui do meu lado, tentando passar o fila da puta aqui, mano. Tentando o pau, tô olhando. Não sei de onde é que surgiu esse fila da mãe. Lutei aí que eu vou ativar o contrato aqui em cima. Vai lá, vai lá, tô fazendo cirurgia aqui, mano. Deu ruim aquela água lá. Eu não sei mais como carregar quase nada ali, tô... Tô padaço. Tu que tá aqui? Eu não tô aí, não. Companhia, companhia, companhia. Deve ser bot já, não? Não é, não. É player, é player. Aqui dentro. Desci um. Cai o outro. Abraço, meus amigos. Come to papa. Come to papa. Hum, esse aqui tava quente. Come to papa. Come to papa. No plaquinha de cinquenta mil não me fio. Eu vou ter que dropar esse vest aqui, Lipe. Hã? Esse cara tava muito recheado. Eu vou ter que dropar esse vest aqui. Calma, calma. De recheado de quê? Placa de quanto? Placa de... Ô, louco. Tem mais uns itens da arma dele que eu quero pegar. Pelo menos a mira eu quero levar pra cá. Mano, eu desci uns HS nesses malucos aqui. Eu vi, pô. Você amou os caras muito rápido, mano. Muito loot, meu parceiro. Tô cego no loot. Oi, fala. Tem aqui que ele tem um presente. Peraí, peraí. Tem rig e roxo aqui. Sobrando. Eu também tenho um aqui. Fica tranquilo. Tenho um presente pra você. Tá, tô indo aí, peraí. Peraí, peraí, peraí que eu tô cego. Deixa eu terminar de lootar aqui pra não esquecer nada. Meu Deus, outro M4, mano. Não é possível. O que eu tô fazendo com esse martelo aqui, mano? Tô cego, eu não consigo ver mais nada. Esse é um modo tipo DMZ. É sim, mano. Por que os caras tão estranhando tanta dog tag? Mano, esses caras tinham matado o mapa todo, mano. Esses caras tinham matado o mapa inteiro, meu véi. Acho que sim, hein? Peraí que eu vou... Eu vou ter que trocar de arma aqui. Que eu vou jogar minha arma fora e pegar... Os itens da minha arma e colocar em outras aqui. Eu ia te falar pra fazer isso aqui comigo, mas tudo bem. Se tu quer fazer aí, tudo certo. Peraí, peraí, peraí. Vamos com calma. Quer muito loot? Eu vou ter que dropar o vest, cara. Não vai valer a pena levar esse vest embora. Não com o que eu tô vendo aqui na minha frente. Veja se tu quer o que tá nesse loot aqui, ó. Se tu não quiser, eu vou levar. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô pra pegar esse kit de cirurgia aqui antes que eu esqueça e não consiga levar. Quanto é que vale essa Uzi, Fedorinha? Tô 80 mil essa Uzi, mano. Temos 10 minutos aqui. Ah, não. Eu vou deixar essa Uzi aqui, véi. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Fazendo um item management aqui. Calma lá. É tanto loot que tá até bugando aqui. Peraí. Tô indo aí agora. Botar munição roxa aqui. Cadê? O que é que manda? Veja se você quer o que tá no corpo desse cara aí. Se você não quiser, eu vou levar. M4zinha, coisa e tals. Quer M4? Peraí, calma. Deixa eu ver aqui. Eu quero. Pega você aí. Deixa qualquer coisa aí. Tá. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. Você trouxe uma M4? Mano, eu tô com 4 M4. Você acredita nisso? Você consegue acreditar que eu tô com 4 M4 aqui? Você meteu na mochila, é isso mesmo? Eu tô com 2 M4 na mochila e 2 na minha mão. Caralho, é muito luto. Peraí, mano. Caralho, placa solar aqui. Vai levar? Leve essa porra dessa placa aí, mano. 25K não vale a pena. Achei uma GPU. Mentira, onde é que você achou isso, mano? Ai, que ensina mesmo a caixa de papelão. No meio do nada, mano. Não é possível. Aqui é o GPU 40K, eu acho, mano. 41K. Não é possível um negócio desse. Vamos ver se esse louco não tem mais nada que me interessa. Capacetinha, o Zizinha. Vai mais uma arma aqui, louco. Eu não tinha luteado esse cara aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus, vamos embora daqui, velho. Antes que dezembro. Ativa lá pra nós. Eu vou... Meu Deus, peraí, meu velho. Eu não consigo nem andar aqui. Eu não consigo nem andar. Peraí. Tô carregado. Vai, ML? É, eu dropei pra pegar M4, mano. Muita coisa. Vou levar. Leva aí, leva aí. Tô correndo aqui em passos largos aqui. Mano, eu tô com 4 M4 aqui. De 280 mil cada uma. Fora o loot. Eu tô com... Eu tô com... Um milhão e trezentos de loot. Ai! Um milhão e trezentos. Player? Não, não. Minha... Minha M4 tá com dois lasers. Tem dois lasers na minha M4, mano. Tô parecendo um Robocop aqui. Ó. Tem dois lasers nela, peraí. Eu não quero ver mais luto na minha frente. Vamos embora. Vou só abrir aqui a represa pra gente ir embora. Ai! Meu Deus, é naquela porta que não abre. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Drop your backpack to extract. Será que a gente consegue? Tem 15 conto, né? A gente tem? Onde é que eu já vejo que tem esses 15 conto do... Ah, os 15 do contrato, né? É. Deixa eu ver o corpo desses caras de novo, que dá pra gente interagir e pegar o dinheiro com os caras. Se eles não caírem nenhuma vez, se for a primeira vez que eles caírem, a gente consegue pegar o dinheiro deles, eu acho. Não, mas vamos embora. Tem um tempo. Passa. Vou correr, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui não sai, aqui não sai, aqui não sai. Nem aqui sai, eu acho. Sai. Sai ali no meio. Tô muito pesado, velho. Ainda bem que eu tenho isso aqui na perna. Eu vou abrindo caminho aqui. Vai. Um milhão e? Um milhão e trezentos. Deve estar igual também. Pegou uma de troço. Não, nem perto de um milhão e trezentos. É que as armas valem de muito. É, as armas, cada arma, trezentos mil. Não vale trezentos, né? Porque senão as quatro estavam levando meio de trezentos. Mas eu acho que cada arma tá valendo duzentos e vinte, duzentos e trinta mil. É que eu peguei uma... Só uma mira tava cento e poucos. É. Não, oitenta e poucos. É, uns oitenta. Tem umas miras que é oitenta. Às vezes quando você não tem espaço é porque o cara tem uma mochila roxa grande. Eu consegui meter duas M4 dentro. Eu acho que vale a pena ter essa chave ali dessa extração, viu? Pra poder ativar o Dan. Procurar, lembra... Normalmente ela não fica sempre. Não é sempre que ela tá... Já é a segunda vez em seguida que tá lá. Dentro dessa sala. Eu já ativei várias vezes ali. Tem cara da direita, parece. É a gente mesmo. Gemendo. Eu trouxe a ML... Tá verde, tá verde. Tomara que dê pra pagar os dez conto. É trinta segundos pra estreia aqui, se não me engano. É, trinta. Paga, paga, paga. Paga, pago, pago. Eu e você pago ou só eu pago? E você? Eu paguei também, mano. Ah, então acho que é individual o pagamento. É, apareceu quinze e aí eu paguei ali. Meu amigo... Acho que talvez esse foi o melhor loot que eu já fiz no jogo até agora, viu? Ah, é? Eu acho que sim, mano. Um milhão... Duzentos e quarenta e seis mil. Você tá doido, véi. Tem uma arma pra extrair, pra entrar. Quantas vezes agora? Ó, isso aí tem ferro de estrado pro campeonato lá do... Streamer Loot. Vai ter o campeonato agora pra esse daí. Até terminar, é... É... É, como é? Você fez um milhão a mais que eu, véi. Um milhão a mais que você? Como assim? Eu fiz quinhentos e sessenta, fez um milhão e quinhentos e quarenta e quatro. Ah, resumir. Um milhão e quinhentos. Achei que era um milhão e duzentos. Mas aí arredondou alguma coisa aí. Eu acho que talvez o que tivesse no meu container seguro, eu acho. Do container seguro, ele não soma. Container seguro, eu acho que ele não soma quando tá ali dentro. Ah, é que eu acho que não soma o que tá na tua mão, véi. Será? É, pode ser, né? Um milhão, véi. Por que o seu não aparece o valor? O meu apareceu quinhentos e poucos. A que você extraiu antes, eu acho. Mano, o que eu vou fazer com uma GPU? Meu Deus, eu ganhei uma medalha. Extract Mesh com acima de um milhão e trezentos mil, mano. Eu ganhei uma medalha de extrair com acima de um milhão e trezentos mil. Meu Deus, véi.